Eu sou a professora Josélia, estou trabalhando com política econômica e hoje eu tenho o prazer de convidar o professor Altamir Timóteo, que também é delegado do CORECOM, que é o Conselho de Classe de Economia e ele é delegado do Conselho Regional de Economia do Estado do Paraná. E eu o convidei para conversarmos a respeito da taxa de juros e como ela nos afeta direta e indiretamente. Muito obrigada, professor, por a sua presença e por abrir entrada a nossa disciplina aqui com essa conversa sobre taxa de juros e como ela nos afeta. Professor, a primeira coisa que acredito que a maioria dos acadêmicos e das pessoas se questionam é a respeito das oscilações da taxa de juros no Brasil. Muito se critica que a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo e nesse momento ela caiu a patamares quase nunca vistos na nossa história econômica, 6,5%, mas mesmo assim é considerada quando comparativamente com outras taxas de outros países muito alta. E essa questão também envolve o consumidor final que muitas vezes não vê essa redução da taxa de juros no seu bolso, sendo que cartão de crédito, cheque especial, chega a quase 300% ao ano do cheque especial, do cartão de crédito. Então por que se a taxa de juros está desde o ano passado 6,5%, por que o consumidor final, aquele que está lá na ponte, que somos a maioria, não sentimos a redução da taxa de juros? Bem, a taxa de juros, taxa Selic, 6,5%, realmente a taxa Selic é um patamar para o governo, para os bancos isso aí não influencia muito. O que eu imagino é que a alta taxa dos cartões de crédito e cheque especial se deve ao grande número de inadimplentes. Por que? Eu sempre cito o exemplo do juros nada mais é do que um aluguel do dinheiro que é uma mercadoria do banco. Então, no aluguel você paga IPTU, não sei o que, seguro, e daí o que está envolvendo nisso? O IPTU é imposto sobre propriedade, você não é proprietário, mas por que você tem que pagar no aluguel? O investidor faz isso, ele embuta esses custos no aluguel. O dinheiro, os bancos fazem da mesma forma. Então, quanto mais gente está inadimplente, significa o que? Que ele tem que aumentar custos para quem paga, aqueles que pagam direitinho, aqueles que pagam em dia, tudo certinho. Então, eu vejo dessa forma, que os bancos aproveitam aqueles bons pagadores para suprir a falta de pagamento dos maus pagadores. Então, eu acho que esse é o grande vilão da taxa de juros. E os bancos são poucos, então eles detêm o mercado. Então, eles fazem a taxa que eles bem entendem. Então, eu acho que no Brasil esse é um grande problema para que faz com que a taxa de juros suba para o consumidor. Então, professor, nos ajuda a entender um pouquinho mais dessa relação de mercado, que nós temos no Brasil uma estrutura oligopolista, bancária, e como essa estrutura oligopolista contribui para a permanência de taxas de juros muito altas ao consumidor? É, principalmente eu entendo que é como vamos partir do monopólio, né? Eu sou uma empresa monopolista, eu determino o preço que eu quero cobrar. O oligopolio são mais empresas, né? Então, no caso, são poucos bancos no Brasil, então não existe a concorrência. Então, o oligopolio tem esse detalhe, né? Os bancos detêm o oligopolio, eles determinam, combinam entre eles que taxas vão cobrar, e daí faz com que o mercado se adequia a eles, por não existir essa concorrência. Então, eu vejo dessa forma que são poucos bancos no Brasil que realmente ajudam a abaixar a taxa de juros, porque eles é que determinam. Então, eu vejo que o Brasil, de uma forma geral, por falta de concorrência dos bancos, eles é que determinam essa taxa. Manutenção, nós estamos numa era da informática, que manutenção é essa que não usam empregos, quase não gera, né? Eles são mais coisa tecnológica. Então, por que é que a taxa é tão alta? Não tem despesas com funcionários praticamente mais. Então, eles, por serem um oligopolio, por serem poucos bancos que dominam o Brasil, eles determinam essas taxas. Hoje, praticamente, são cinco grandes grupos bancários e instituições financeiras que regem o mercado bancário, não é, professor? Sim, com certeza. Bom, já visto os lucros que eles obtêm, então são exagerados. Então, não tem como questionar que o oligopolio realmente é nocivo ao consumidor final. E, embora o Banco do Brasil seja atualmente uma sociedade mista de capital aberto e com domínio do Estado como detentor do capital, o Banco do Brasil, em alguns momentos, já foi utilizado como meio de política econômica para tentar reduzir a taxa de juros. Mas, hoje, o que se vê até pelo indirecionamento da atual política, esse instrumento, essa possibilidade, acredito que também não vai ser mais um instrumento utilizado pelo governo, não é? Não, com certeza não vai, tanto é que já está havendo muitos desinvestimentos. Tem vários setores do banco que já está se passando para iniciativa privada. Então, praticamente, vamos ficar com esses cinco grupos e o Banco do Brasil e o Caixa Econômica vão meramente participar desse oligopolio. Não vai ter mais políticas que visem buscar melhorias ou subsidiar formas de ajudar a população. Exatamente. E uma das principais questões que nós já abordamos aqui é que o usuário final, ele acaba sentindo isso diretamente no bolso. Quando ele vai precisar de fazer uma parcela para comprar um eletrodoméstico, quando ele vai precisar do cheque especial, ou no momento que ele entrou em problemas financeiros e precisou utilizar o mínimo do cartão de crédito, ele é o principal afetado nessa relação. Além dos empresários que precisam extremamente para o seu capital de giro, de empréstimos, que precisam para a sua produção. E, realmente, todo o meio produtivo acaba sendo prejudicado por uma política de alta taxa de juros. É, com certeza. Porque o governo em si, o que significa essa taxa Selic? É uma taxa que o governo estabelece para fazer empréstimos para ele, para o governo. Então, se eu aplico em títulos do Tesouro, eu estou ganhando 6,5% a taxa Selic, mais alguma coisinha. Mas essa é a base para o governo. Para o empresário, não. Para o empresário, a taxa é lá em alta. Então, o que acontece? O empresário não capta dinheiro porque vai pagar uma taxa muito exagerada de juros. Os bancos, por sua vez, compram títulos do Tesouro a essa taxa de 6,5%. E daí, para emprestar para o consumidor, essa outra taxa. Então, a grande lucratividade dos bancos está nisso também. Eles aproveitam essa falta de investimento em infraestrutura do governo para também explorar o consumidor. Eu vejo dessa forma. Não sei se está correta, mas é por aí que eu caminho. Isso afeta diretamente todo o sistema produtivo. Com certeza. Alimentando, inclusive, apenas o setor financeiro e desestimulando. Nós já estamos presenciando um desinvestimento muito grande, uma desindustrialização no país porque não se tem mecanismos e a política econômica, ela afeta diretamente o setor produtivo. Isso é lamentável quando não se tem mecanismos nem de incentivo à industrialização, ao setor produtivo e a política econômica também não contribui para gerar empregos e gerar investimentos produtivos. É, com certeza. Tanto é que não existe ainda um formato de política, agora vão liberar o tal fundo de garantia, parcela. Mas é para quê? Para consumidor não. A grande maioria vai entrar naqueles 65 milhões de inadimplentes, vai pagar o banco, vai pagar não sei o quê. Então, não vai ter esse incremento aí no mercado, vai ser por pouco tempo. Não vai existir. Porque não existe uma política de infraestrutura que gere emprego, que mostre para o investidor que aqui vale a pena você investir, trazer dinheiro para cá. Então, eu não vejo nada no governo ainda, pelo menos, voltado para essa política de industrialização do país. Aprofundando um pouquinho mais, professor, sobre essa relação da taxa Selic, que é uma taxa referencial, na verdade, dos títulos da dívida pública, e qual que é essa relação, que a dívida do país aumenta quando a taxa de juros aumenta, com certeza, e que é algo positivo para os rentistas, entretanto, isso aumenta a dívida governamental. E nós, contribuintes, toda a sociedade de forma geral, por meio dos seus impostos, acaba alimentando um percentual muito pequeno dentro da economia, que são os rentistas, que são aqueles que detêm, especialmente, estamos tratando aqui, especialmente, dos títulos da dívida pública do governo, e entre eles estão, entre os principais detentores, pouquíssimas famílias dentro do Brasil, e os bancos, em primeiro lugar, e banqueiros, por consequência. que outras políticas econômicas poderiam ser utilizadas em alternativa, como alternativa da prática de juros altos para controlar a inflação? É, o governo parece que só aprendeu a controlar a inflação com juros. A medida que eleva a taxa de juros, o empresário não investe, porque ele vai pagar mais pelo seu empréstimo. Então, daí, deixa de se comprar. Então, a inflação, no modus operandi do governo, seria elevando os juros. Ao passo que, quando eu elevo os juros, aumenta a minha dívida do governo. E daí, é um círculo vicioso que vai, por não investir, não gera emprego. Não tendo emprego, deixa de existir o consumo. Porque, como é que eu sei emprego, eu não vou comprar. Então, reduz tudo isso. Hoje, daí, em contrapartida a hoje, a inflação está controlada, o juro está baixo da taxa selic, taxa referencial. E por que a economia não cresce? Eu acho que por falta, justamente, dessa política do governo de não investir em infraestrutura. Ele não tem onde dizer, olha, a minha empresa, vamos investir no setor agrícola, por exemplo. O que o senhor agrícola resolve para nós? Ele agora começa a liberar agrotóxicos e não deixa de... Que estrutura nós vamos fazer para o mercado? A empresa lá de fora vem aqui para investir como? De que forma? Então, não existe essa... Então, o que o meu ponto de vista mais... Isso é que não existe política para nada. Estamos à deriva, por enquanto. Então, isso gera falta de investimento, que, por sua vez, gera desemprego e a taxa de juros fica balançando. Embora ela esteja um patamar baixo, lá o consumidor não... Não é baixo. Não é baixo. Então, fica nesse vácuo, nesse gap aí e a coisa vai ficar assim, não sei por quanto tempo. Então, precisamos... A nossa conclusão aqui é que precisamos de uma política que una várias outras políticas, vários outros instrumentos, não somente visando controle da inflação, mas também atendendo a outros objetivos econômicos, como crescimento, desenvolvimento, porque o objetivo da política econômica não é apenas a estabilização dos preços, mas também tem por objetivo incentivar o crescimento, incentivar o desenvolvimento do país. E quando se centra muito, restritamente, numa política de austeridade, como nós estamos vivenciando, nós estamos presenciando apenas o controle da inflação como única política possível, em detrimento de outras questões, como crescimento e desenvolvimento. E não aliado ao mesmo que poderia estar conectado. Com certeza. Então, parece sempre... Para a educação, só vem como uma despesa. Não sabe que se não tiver a educação como foco, não existe possibilidade de incentivar empreendedorismo, por exemplo. Eu vou empreender, mas como se eu não aprendia? Como se faz o investimento? Então, a necessidade, realmente, é de ter uma política para tudo isso. Não medidas paliativas, como é o caso, nesse momento, do saque do fundo de garantia. Aproveitando essa deixa aí, professor, sobre educação, muitos países, em momentos de crise econômica, aproveitaram esse momento para investir em educação, visando justamente a suprir as dificuldades de crescimento, pensando num futuro próspero e investir em ciência, tecnologia e capacitação do trabalhador. Nós temos o exemplo da Coreia do Sul, nós temos o exemplo da Singapura, Alemanha, vários outros países em sua história recorreram a outras medidas em momentos de crise, e hoje apresentam o crescimento e desenvolvimento de sua economia. Qual é essa relação? O professor já explicou um pouco da relação da taxa de juros altos e desemprego. Então, qual é essa relação entre taxa de juros altos e desemprego e que outras políticas podem ser utilizadas paralelamente para suprir ou para minimizar a questão do desemprego no país, que atualmente está quase 13 milhões de desempregados? Então, a taxa de juros com desemprego, o que gera o emprego? Industrialização, daí o comércio é incentivado e essa industrialização gera empregos. Eu, empregado, vou fazer o quê? Consumir. O consumo sendo maior, as empresas vão ter mais produtos para venda. Faltou produto? Tem a indústria que está fornecendo. Então, é essa cadeia que faz... Então, a taxa de juros alta não gera industrialização. Eu não vou investir porque se eu empresto o meu e daí eu tenho que pagar quanto desse valor? Então, a taxa de emprego, o juro alto com desemprego é correlacionado. Se existe juros alto, eu não vou investir. Não investindo, eu não gero emprego. Não tendo emprego, eu não vou consumir. Então, fica esse emaranhado. Então, a relação é essa, basicamente é essa. Não tenho muito questionamento em cima disso. E para gerar emprego, eu tenho que... Como o mundo está muito tecnológico já, né? E o país não está investindo nisso. Tanto é que agora parece-me que aquele... É o 5S lá, né? Que empregaram, que investiam em educação, em cursos... O Sistema S. Parece que foi... Está sendo meio... Não está sendo... Apoiado. Apoiado pelo governo. E daí? Esses que incentivavam... Preparavam as pessoas para o mercado de trabalho. Não está mais... Parece que isso está sendo esquecido. Como é que eu vou me competir com os outros países, né? Se isso não é possível aqui. Não está sendo buscado aqui de forma... Como política, né? De governo. Então, a taxa de juros... Voltando, né? A taxa de juros e o desemprego estão vinculados a isso, né? Precisa de investimento que agregue mais valores para as pessoas poder consumir. Senão, elas vão buscar... Dinheiro momentâneo, com um saque de um PIS, de um fundo de garantia, para pagar... Não para gerar com emprego, mas para pagar a conta que já está devendo. Exatamente. É possível, então, professor, reduzir a taxa de juros ainda mais no país atualmente? Olha... Eu, no momento, acho muito difícil. Na contextualização atual, está muito complicado. Acho que não vai reduzir enquanto não gerar investimentos. Então, não vejo como reduzir juros. Mas o governo não reduz juros porque não é possível pela própria estrutura? Ou o governo não reduz juros porque é sua política manter os juros altos? Não, por exemplo, a taxa referencial é baixa. Mas, em comparação com outros países, ainda é muito alta. Porque pegando os Estados Unidos, 2%, outros países abaixo do... Japão é abaixo de 2%, então, comparativamente, é muito alta. Se for comparar, é muito alta, com certeza. Então, o governo poderia reduzir essa taxa, que é o COPOM, que se reúne, e, por meio dos estudos técnicos e da própria economia, nós estamos quase caminhando para uma recessão novamente. O governo não poderia reduzir como política econômica para 5%, 4%, até para estimular a economia, que está quase em recessão? Pode, com certeza pode reduzir, mas se o empresário não investe. Não adianta ele reduzir para 2%, 3%, 1%, mas o empresário diz, mas daí? Se o investidor... porque a gente não tem poupança interna. Da onde que vem esse dinheiro? Exterior. E o exterior, por que não investe aqui? Porque ainda não acreditam, o governo está muito... não acreditam no governo. Então, não tem como baixar juros... Não, ele baixando, mesmo baixando juros, o empresário em si está pagando muito alto pelo juro. Porque, por causa dos oligopólios, não baixam juros, para eles não interessa baixar o juros. Eles sempre estão... você veja os lucros que tem, né? Então, se não existia uma política realmente voltada para investimento, para infraestrutura do país, gerando indústria... Agora a gente tem aí... que indústria a gente tem? A gente só exporta matéria-prima, manufaturados que... onde a gente está? Que empresas nossas realmente vendem um produto final aqui no Brasil. Está muito fraco, né? Então, é esse o grande... mesmo que baixe, não tem dinheiro para investir. Então, fica um paradoxo muito complicado. O Brasil não tem poupança, não pode... E muitos investimentos... Hoje, o Brasil depende de quem? Do setor privado. E o setor privado não está investindo no país. Está se sentindo desestimulado pela conjuntura na qual a gente está vivendo. E pelos outros mecanismos de política que não estamos presenciando no momento. Sim, não está visível. O que realmente o Brasil vai fazer? Qual é o caminho? Qual é o norte? Você não tem... Você fica nessa coisa de... Não, hoje vamos fazer isso, hoje aquilo, de repente acontece isso. Ah, agora tem a reforma da Previdência. Agora vamos fazer a reforma tributária. E vamos fazer a reforma não sei o quê. E fico nesse jogo. E a política realmente de investimento? Qual a política monetária que existe para nós? Mostre. Não tem? É apenas o controle por meio da taxa de juros que nós estamos presenciando e uma política de austeridade contra acionista. Contracionista. Nós estamos caminhando para uma recessão. Eu vejo dessa forma. É, pelos dados que têm se mostrado, apresentado, a possibilidade de uma recessão, ou, no mínimo, uma estagnação econômica, nós já estamos presenciando. Você vê aí que o juro, o PIB, estava lá 2, não sei o quê, foi para 1,5, agora já está em 0,8. Quer dizer... As perspectivas são muito baixas. São muito baixas. E com isso, pensando no usuário final, a questão é não gastar. É, eu acho que... O conselho para um usuário final seria não gastar. É, principalmente para aqueles que estão empregados. Os desempregados não têm como dizer, Ó, economize, economizou o quê? Está desempregado, não tem. Mas, para aqueles que têm um emprego, eu sempre dou um conselho. Guarde 10% daquilo que você ganha. Ganha 500, guarda 50. Ganha 200, guarde 20. Ó, 20 em 12 meses, você tem 240. Ganha 200, tem 240. E sempre tem uma vantagem. Como a gente está falando em juros, qual é a vantagem? Negociar à vista. Quanto você não consegue de desconto à vista? Quando você vai comprar um produto. Esse dia eu fui comprar lá uma mercadoria, era 500 reais em 10 vezes. E a vista quanto é? Não, dá para a gente fazer 430. Veja quanto a gente economizou. Quanto deixou de pagar de juros. Que já está embutido. Que já está embutido. Na maioria dos produtos. É, 500 em tantas prestações, esses 430, provavelmente já tem mais um juro lá que já está embutido. Você acha que... Já está programando. Assim como bancos, como empresas, eles já têm o custo embutido. Então, não adianta. Então, o conselho é esse. Deixe de pagar juros. Então, economize menos um pouquinho todo mês. Ok. Muito obrigada, professor, pela sua colaboração. Era mais um bate-papo sobre a questão da taxa de juros, porque ela é realmente muito importante para toda a sociedade, para a política econômica, nos principais instrumentos. Então, o acadêmico compreender como é que funciona a taxa de juros, isso é extremamente relevante, não só o acadêmico, como toda a sociedade. Eu costumo dizer que como seria bom se toda a sociedade compreendesse como funciona a política econômica. Quais são os principais instrumentos de política econômica e como isso afeta a cada um, porque direto e indiretamente vai afetar o seu bolso. Então, é uma questão também de cidadania compreender um pouco o funcionamento da política econômica. Agradeço a sua participação. Espero ter atendido pelo menos em parte e disponho. Música Tchau, tchau.